Música Música Esse é o meu primeiro vídeo que vai ao ar E eu já tenho alguns vídeos que eu tinha desistido do canal Já fiz um desse canal e desisti Eu tenho o meu primeiro vídeo que eu fiz Chega até a postar, né? Quando eu comprei essa chacra Eu fiz o meu primeiro vídeo que ia ser um canal Só quero desistir, tá? Outro canal, também desisti E fui só gravando vídeo e ficando aí E agora esse aqui, acho que é pra valer Finalmente vai postar Se vocês que estão assistindo aí Quem vai assistir vai saber que deu certo Se você está saindo é que deu certo Pois é, então esse é um projeto assim Que eu fiz ter amigos nessa pandemia Nós já vai por quase dois anos, né? Que a gente está trancado dentro de casa Sem amigos E pra completar eu sou uma pessoa também um pouco De comunicar Eu não sou muito de conversar, né? De falar muito Então eu resolvi fazer esse canal Pra poder ter meus amigos, né? Amigos de todo o Brasil, né? Do mundo E mostrar um pouquinho a vida na roça E o início da chacra, né? Quando o Senhor, né? E as bênçãos dele Ele permitiu, né? E nos deu a condição De poder comprar uma chacra, né? Poder realizar o nosso grande sonho Da roça Eu sou roceira, né? Eu não sou da roça Ele não Mas Meu sonho era voltar pra roça, né? Viver na roça E poder plantar É isso aí, gente Eu quero que vocês É... Ao assistir esse vídeo Deixem um joinha pra mim Ou se não gostar também Dá um joinha Mas se não gostar De repente a gente melhora, né? Só comentar Então, gente Seja bem-vindo, né? Deus abençoe vocês 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí